Música Boa tarde, criançada! Feliz a feliz, ao glória a Deus! E a nossa E.B.F. começou! Aí, agora, nós vamos ficar todo mundo de pé. Vamos, vamos, vamos pular bastante? Quero ver quem vai ser a criança que vai pular um monte, hein? Vamos lá? Começando! Cadê? Assim, ó! Sejam todos bem-vindos à nossa E.B.F. 2019! E o nosso tema é o maior de todo mundo! Vamos lá! Assim, ó! Tem alguém aqui que está triste? Não! 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 Tem alguém aqui que está triste? Eu estou! Eu estou! Oh, Senhor! Tem alguém aqui que está dançado? Não! Não! Tem alguém aqui que está na paz? Eu estou! Eu estou! Então, levante as mãos e diga aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O que? A nossa E.B.F. começou! Assim, ó! Deixe-nos viver! Cadê? Alegres da nada! Chuá, chuá! Saco na lagoa! Feliz de minha pula! Pula, pula! Pula, pula! E as boletas! Cadê a sua boleta? Assim, ó! Morram pelo ar! A gente vai crescendo, mas a E.B.F. vai continuar! A gente vai crescendo, mas a E.B.F. vai continuar! Tá linda, linda, mãe! Isso! Obrigado! Que a Jesus essa festa! Vamos lá! Eu estou! Eu estou! Eu estou! Ótimo! Não! Não levante as mãos e diga aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A nossa E.B.F. começou! Obrigado! Tem alguém aqui que está jantando, não Tem alguém aqui que está na paz, eu estou, eu estou E não levante a mão de cá, aleluia, glória a Deus A nossa ETS começou Os peixinhos vivem, alegres, danadas, chua, chua O sapo está lá com a cor, felizes vivem a pula E as pamboletas voam pelo ar A gente vai crescendo, vai caer, bebe, vai continuar A gente vai crescendo, vai caer, bebe, vai continuar Aê! Glória a Deus! Amém! Agora? É! Mas agora, vamos falar o nosso tema? Quem sabe qual é o tema da nossa EBF? Ah, eu não ouvi É que vocês estão comendo pipoquinha Quem deu as pipoquinhas para as crianças agora? Vamos esperar um pouquinho a pipoquinha? Dá para os papais! Dá para os papais, eles devem estar com fome Senão vocês não vão interagir com a tia, né? Guarda o saquinho da pipoca aí do lado Isso! E daqui a pouco vocês vão comer a pipoquinha, tá bom? Bom, agora, já comeram, mastiga bem Agora eu quero ouvir bem alto o tema da nossa EBF Eu vou perguntar e vocês vão me responder Porque a tia, ó, esqueceu A tia tá ficando velha Então vamos lá? Eu vou contar até três e vocês vão falar o tema da nossa EBF Um, dois, três! O maior pintor do mundo! Que linda! Uma linda sala de palmas Que tem hoje E ó, olha o que fala na Bíblia E a Bíblia é o quê? A palavra de Deus A Bíblia é o quê? A palavra de Deus Ó, lá no livro de Jó 33 e 4 Fala assim, ó O Espírito de Deus me fez E a inspiração do Todo-Poderoso Me deu a vida Quem te deu a vida? G? Quem te deu a vida? G? Jesus! E agora Só as meninas vão falar comigo Então assim, ó Vocês duas vão ser as meninas E vocês vão ajudar os meninos, tá bom? Então vamos lá? Só as meninas A Tia vai falar e vocês vão responder, tá bom? Um, dois, três O Espírito de Deus me fez O Espírito de Deus me fez E a inspiração E a inspiração Do Todo-Poderoso Do Todo-Poderoso Do Todo-Poderoso Do Todo-Poderoso Me deu a vida Me deu a vida Jó 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 Trinta e três Trinta e três E quatro 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 Ó, eu vou fazer de novo com as meninas Porque foi só um ensaio, né Tia? Então vamos lá De novo as meninas Bem forte, hein? O Espírito de Deus me fez O Espírito de Deus me fez A inspiração A inspiração Do Todo-Poderoso Do Todo-Poderoso Vai fazer assim, ó Do Todo-Poderoso Do Todo-Poderoso Me deu a vida Me deu a vida Jó Jó Trinta e três Trinta e três E quatro Quatro Agora os meninos Vamos lá, meninos? Vamos lá Um, dois, três O Espírito de Deus me fez O Espírito de Deus me fez E a inspiração E a inspiração Do Todo-Poderoso Do Todo-Poderoso Cadê a força dos meninos? Do Todo-Poderoso Do Todo-Poderoso Me deu a vida Me deu a vida Jó Jó Trinta e três Trinta e três E quatro Quatro Agora, pra ficar bem bonito pra Jesus Vamos falar todo mundo junto? No três, tá bom? Um, dois, três Um, dois, três O Espírito de Deus me fez E a inspiração do Todo-Poderoso Me deu a vida Jó Trinta e três, quatro Aê, uma linda salva de palmas que tem hoje Agora vamos ficar de pé pra gente cantar mais um louvor, bem bonito Porque o tema da nossa EBF é o maior pitô do mundo E o nome dele é Jesus, sim ou não? Então vamos ficar de pé, guarda a pipoquinha Que depois vai ter um monte de lanchinho pra vocês Guarda a pipoquinha um pouquinho Daqui a pouco vocês comem a pipoquinha Vamos ficar de pé? Vamos lá! Essa é a flor de perdão Com Jesus, tudo fica lindo Com a flor do amor Com a flor de perdão Com a flor da alegria O meu mundo é em colorido Oh 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 O meu mundo todo é A cor da nossa fé E o meu coração Com as cores do misturo A vida tem mais cor Quem te entrega o Salvador O meu mundo todo é Oh, 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 oh Cada tiraça mais lindo Oh, 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 oh Sem vida tem mais cor Oh, 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 oh Assim que te entrega o Salvador Assim, ó, o que é? Um, dois, três e já A festa já vai começar Um, dois, três e já Não tem hora pra acabar Um, dois, três e já Deixa tudo e vem pra cá Um, dois, três e já O rejeito mandou te convidar O meu mundo foi, o meu Seu amor da nossa fé Te prometo Com o quê? Ele é o maior pinto do mundo Claro Seu nome é Jesus Ó senhor O meu mundo é colorido O meu mundo é colorido Cada dia faz O meu mundo é colorido Sem mais vida, sem mais dor Oh, 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 oh Não se encuentra, ó, 1943 O meu contratos, oh, 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 oh Quando a tira tal, só mantendo Oh, 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 oh Sem margar o meu광inho Oh, 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 oh Quem se entrega ao Salvador Quem se entrega ao Salvador Quem se entrega ao Salvador Um, dois, três e já A festa já vai começar Um, dois, três e já Meu Jesus, não vou te convidar Aê! Sejam todos muito bem-vindos Amém! Agora, ó Todo mundo de pé Vocês cansaram? Não, né? Quem gosta da EBF, dá um glória a Deus Glória a Deus! Mais forte! Quem gosta da EBF, dá um glória a Deus Então, mas assim, ó Fica de pé Que essa música é bem legal Tem um monte de movimento Vamos ver, Tim? Vai fazer bem bonitinho pra Jesus Vamos lá? Olha assim, ó Bem devagarinho Só pra vocês pegarem Olha como é facinho, ó Mão na cabeça Mão na cabeça Na cintura E no dedão do pé Mão nas orelhas No joelho E na ponta do pé Mão na cabeça Na cintura E no dedão do pé Mão nas orelhas O joelho O joelho E na ponta do pé Pegaram? Vamos mais uma vez, então Né, facinho? Aí, depois Quando a tia falar assim, ó Pula Eu quero que todo mundo pula Quando a tia falar gira Todo mundo vai girar E quando a tia falar grita Todo mundo vai Girar Jesus é o nosso rei Tá bom? Então vamos lá? De novo Mão na cabeça Na cintura E no dedão do pé Mão nas orelhas No joelho E na ponta do pé Mão na cabeça Na cintura E no dedão do pé Mão nas orelhas No joelho E na ponta do pé Ah, eles já aprenderam Então vamos lá Bem rapidinho As palmas I-há Assim, ó Mão na cabeça Na cintura E no dedão do pé E no dedão do pé Mão nas orelhas No joelho E na ponta do pé Mão na cabeça Na cintura E no dedão do pé Mão nas orelhas E no dedão do pé E na ponta do pé Se eu pular Se eu girar Me abaixar Ou levantar Tudo o que eu fizer Será Pra Jesus salvar E na ponta do pé E na ponta do pé E no dedão do pé Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Um, dois, três, vai! Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé Se eu fumar, se eu tirar, me abanchar ou levantar Tudo que eu fizer será a mensagem do copa Se eu fumar, se eu tirar, me abanchar ou levantar Tudo que eu fizer será a mensagem do copa Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Vai, torta agora, vamos lá, vamos terminar? Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé Mão nas orelhas, no joelho e na ponta do pé Uma linda salva de palmas do Senhor Jesus, porque Ele merece Amém Dinha, e o seu? E o seu? Melhor Então vamos louvar pra Jesus? Bem bonitinho, vamos ficar de pé? Vamos Vamos lá Assim ó A viuzinha, pois a caixinha, sua moedinha, o seu melhor E quem oferta com alegria, junta o tesouro muito maior Jesus sagrada, Jesus sagrada Da ofertinha, da criançada, das moedinhas Fazendo assim, assim ó Tirim, tim, tim Tirim, tim, tim Tirim, tim, 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 tim Eu quero um coração igual a da viúvinha Eita que essa viúvinha não é mole não, hein? Coração 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 A viúvinha, pois a caixinha, sua moedinha, o seu melhor Com quem oferta com alegria, junta o tesouro muito maior Jesus sagrada, Jesus sagrada Da ofertinha, da criançada, das moedinhas Fazendo o que? Assim ó Tirim, tim, tim Tirim, tim, 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 tim Tirim, tim Tirim, tim, tim Tirim, tim Tirim, tim Tirim, tim Tirim, tim Eu quero um coração igual a da viúvinha Isso! Olha lá! Aê! Glória a Deus!